Eu sou o Eduardo Blanco e você tá aqui, Vibra São Paulo, show! Os irmãos, seu Jorge e Alexandre Pires, aqui ó, os bastidores daqui a pouco, segura, valeu! Meu, com o maior prazer, olha quem tá do meu lado, Flávio Padovan. Flávio, tudo bem? Tudo bom, Edu, muito obrigado pela tua presença aqui, um prazer estar com você aqui, nesse dia, nessa noite, maravilhosa que vai ser hoje aqui. O que nós vamos ter aqui? Um belíssimo show, mas eu quero que você explane de tudo que vai vir aí. Um show aqui, hoje é o show dos irmãos, né? Alexandre Pires e seu Jorge, um show que eles doaram pro Hospital Cruz Verde, então um carinho muito grande que eles têm. Hoje nós vamos ter aqui representado todos os pacientes, nós vamos ter quatro pacientes aqui representando. Então vai ser uma noite maravilhosa, casa cheia, alegria total e todo mundo ajudando o hospital, que isso é o que é o mais importante. E vem mais coisas por aí, o que que tá planejando de Cruz Verde? Qual que é a grande coisa? Tem muita coisa. Qual que é escondido, não quer nem falar. Não, por enquanto não, vamos ficar no chão, hoje que já é muita coisa. É muita coisa, já é bastante coisa. Parabéns, viu? Obrigado, Edu, obrigado mesmo. Um abração. Esse é o Flávio Padovan, meu amigo, esse cara se vira nos 30. Muito mais. Valeu, Edu, obrigado. Muito obrigado. Obrigadão. Obrigado.